olha pessoal, olha os quatro passando lá embaixo olha os quatro no meio da estrada olha ele, olha ele olha que vontade olha lá embaixo olha lá olha que vontade olha mais que dia eu pensei que era onça ele vai comer tudo na galera lá tô fazendo a serva mas eu tô achando pessoal que eu vou parar levando um bornal de milho lá mãe esse bando de coati eu acho que eles estão comendo tudo vai abandonar né mas se fosse coati que tá comendo vai levar uma ferroada de abelha aquele dia ali onde tá aquele vidro ali olha lá onde tá aquele vidro vamos entrando a serva lá pra ver o que vai acontecer hoje mas pelo jeito coati que tá comendo tudo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Caiu um tambor Sim, foi uma boa moda rapaz, até eu ficava desgastado é isso aí